A CIDADE NO BRASIL Mais uma vez vamos ao Fala Humorístico. Eu acho que ele não tem graça nenhuma. Mas é uma vez mais que uma lá que não tem graça de graça de graça de graça. Manuel Ferreira! Ora, meus senhores e minhas senhoras, muito bom estar. Está tudo bem disposto, não está? Este favo que eu vou cantar é que aqueles homens que estão cá dentro vinham furteiros e museados para quando aguentarem com uma mulher e humilharem com uma mulher. Ô meu Deus, para que casei? Para quem pensa é em casar. Confesso que me enganei que a mulher que o arranjei é toda de desarmar. Confesso que me enganei que a mulher que o arranjei é toda de desarmar. A CIDADE NO BRASIL 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 Ai, ninguém é bom pensar nisso. Tira os olhos, só te vi. Põe as mãos no cabide. Tudo o que tem é postiço. Tira os olhos, só te vi. Põe as mãos no cabide. Tudo o que tem é postiço. Tira-me a ver de noite escura. Diz, ai que russa porreira. Mas de ti, ai que figura. É postiço à dentadura. E postiço à camoleira. Mas de ti, ai que figura. É postiço à dentadura. E postiço à camoleira. Há um meio que o ensa porém. Que me causa confusão. É no sítio onde é a loteira. Ganou-me o parede. Se lhe é postiço ou não. É no sítio onde é a loteira. E ganou-me o parede bem. Se lhe é postiço ou não. Para os meus senhores e minhas senhores, este papo é o meu altar. O meu altar é o meu altar. E este bem, ele quer se o marugués e a sobra. Fiquei que morri para mim De todas que imaginava E vi que vinha mulher Como encantava e lançava E vi que vinha mulher Como encantava e lançava Bata a ponta do seu mar Quando descer o caixão Ela sem litros de dor Coitadinha, desempenha o povo Depois ele foi embora Cheio de lhes dar conforto Já a nenhuma dela chora Toca a vestir o Ferreira Já a nenhuma dela chora Toca a vestir o Ferreira E a farmá-la Era apertada E até no perigo comigo Pois tinha sido comprada Há um tipo já falecido Pois tinha sido comprada Com galheiro no carvinho E esse homem Pega esse ar Penso logo e de repente Eres como um casaco atrás Para me ficar bem à frente Está melhor agora Eres como um casaco atrás Para me ficar bem à frente E depois Depois não para a cozinha Sem respeito algum por mim Comeram Uma galinha com gripe de tudo E depois cantava assim Comeram-me uma galinha E depois cantava assim Comeram-me uma galinha Ai! O que se leva desta vida O que se leva desta vida Ou o que senhora se corre Eu sou grande O que senhora se leva Eu sou grande e só se for deitado por ter encontrado um boleto a guerra de forno Eu entendo com os ao lado por ter um guardo o lado Soltei fora do caixão Soltei fora do caixão Soltei fora do caixão E para não amar que do fim Porque O que é? A gente pretando E a sogra dizia assim, porque ele é xingata. E a sogra dizia assim, que na sacra é que está na perda. A cantar e passar um bar, como como está no estar a girar na aula, que ele foi passear. Não está a girar na aula, que ele foi passear. Já não volto mais a luz. Já vivei o que isto é, quando é logo deixou para nós, eu vou e do mal a terra. Quando é logo deixou para nós, eu vou e do mal a terra. Obrigado por nós. Obrigado.